Dentro da primeira com o Noamérica e Festino cá por fora, lá por dentro, o Setembro Olímpico livrou cabeça de vantagem, Noamérica em segundo, o Setembro Olímpico, Noamérica cruza a faixa final, primeiro para o Setembro Olímpico, segundo para Noamérica, depois Festino, Noamérica, distinto, Raimoneda, Rennick, até o último é um espetáculo, anunciamos a vitória para o Setembro Olímpico, segundo o Apolo Jet.